Bom dia, DF. Bom dia, DF. A partir de agora a gente vai poder acompanhar todo mundo que começa a trabalhar bem cedo. Bom dia, DF. Bom dia, Distrito Federal. Bom dia, DF. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto